Termina hoje a semana de mobilização nacional para a doação de medula óssea, uma campanha do governo federal. Mas para muitos brasileiros, a luta por essa causa nunca acaba. Em 2009, Cláudio descobriu que o filho João, de apenas 2 anos e 6 meses, tinha leucemia mieloide aguda. Na busca por um doador de medula óssea, criou uma campanha na internet. O pequeno não resistiu à espera e morreu pouco depois. Mas o projeto de Cláudio continua vivo. E essa luta não é só para o João. A gente sabe da necessidade de muitas pessoas hoje. A medula é um tecido líquido gelatinoso que fica dentro dos ossos. Tem papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, responsáveis pela defesa do organismo contra infecções e pelo sistema de coagulação. O transplante de medula óssea é indicado para algumas doenças, como leucemias e linfomas. O Banco de Dados brasileiro possui mais de 5 milhões e 400 mil cadastrados e é o terceiro maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Esse registro, na verdade, faz parte de uma rede de cooperação internacional com registros de mais de 50 países, que totalizam 38 milhões de doadores. A doação de medula óssea pode ser feita de duas formas. Quando o sangue do voluntário é coletado e a célula-tronco é separada por uma máquina especial, ou por meio de punções, quando o doador é anestesiado e precisa se internar em um centro cirúrgico por 24 horas. Lilian, de 34 anos, encontrou um doador 100% compatível. Hoje agradece o presente recebido, que lhe deu a chance de ver a filha crescer. Esse ato lindo de amor ao próximo me trouxe à vida. Eu posso continuar a minha história. Obrigada.